Alexandre de Moraes não esperava por essa. O Estadão foi pra cima do ministro e levam em conta agora suspeitas de motivação do relator e competência da Polícia Federal. A situação fica cada vez mais complicada e toda sujeira começa a ser exposta e o Brasil precisa saber. É por isso que eu te convido a compartilhar agora porque esta notícia o Brasil precisa saber. O jornal Estadão acaba de defender a conclusão do inquérito sobre milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. O que eles estão levando em conta? Estão afirmando que a demora e falta de transparência levam a suspeitas de motivação do relator e competência da Polícia Federal. É grave, é gravíssimo. Depois que o inquérito das fake news completou 5 anos no dia 14 de março, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou, na sexta-feira, dia 15, pela décima vez o chamado inquérito das milícias digitais, instaurado há quase 3 anos. Em editorial, o Estadão defendeu mais uma vez o encerramento da investigação que já completa mil dias. Nos dois casos, assim como o inquérito dos atos democráticos, instaurado em agosto de 2021, as investigações são sigilosas e não é possível avaliar a necessidade das sucessivas prorrogações das medidas. E segundo o Estadão, a falta de transparência permite inferir motivação inidônea do relator. Tanta obscuridade dá aso à inferência de que Moraes possa estar agindo pura e simplesmente orientado pelo mero exercício de poder na linha faço porque posso. O que seria lamentável, afirma o jornal. Em seguida, o editorial acrescenta que a demora excessiva para concluir as investigações também pode denotar a incompetência dos agentes da Polícia Federal, incumbidos das diligências para encontrar provas irrefutáveis contra os investigados depois de tanto tempo. O Estadão fala em truculência estatal por excesso de prazo em inquérito sobre milícias digitais. E você, concorda com essa truculência estatal? Seja como for as prorrogações praticamente automáticas do inquérito 4.874 e de outros instaurados no âmbito da corte, a fim de investigar as investidas liberticidas dos bolsonaristas, não fazem bem ao próprio STF, afirma o jornal, ao ressaltar a inconstitucionalidade das repetidas prorrogações. Lá está consagrado o artigo 5º da Lei Maior, o princípio da razoável duração do processo no rol dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Inquéritos sem fim não se coadunam com o regime democrático. A razão é elementar, a mera posição de investigado já é estigmatizante por si só. Ademais, não é outra coisa, senão truculência estatal, submeter quem quer que seja a força persecutória do Estado por tempo indeterminado, diz o jornal. Embora, mais uma vez, o Estadão tenha defendido uma suposta necessidade de intervenção do STF para o resguardo da democracia em tempos de ameaças decepcionais, agora afirma essas ameaças já não existem mais. Há muito, o STF já deveria ter voltado ao leito da normalidade institucional. E por isso, defende o jornal, é dever da Polícia Federal concluir de uma vez por todas as diligências ainda pendentes. E é dever de Moraes, como ministro relator do inquérito, exigir dos policiais federais esse profissionalismo. Para o jornal, levar o inquérito até as eleições municipais faz aumentar o descrédito no Supremo e a suspeita sobre as intenções de Moraes. Ao sinalizar que o inquérito seguirá aberto, no mínimo, até setembro deste ano, às vésperas das eleições municipais, Moraes alimenta a especulação de que a Polícia Federal pouco tem de concreto nas mãos. E o STF, por sua vez, tem se valido dessas investigações sem fim para levar adiante uma agenda política, o que é péssimo para a corte e pior para o país, finaliza o Estadão. E por que não dizer, terrível, para a verdade no Brasil? Estas ações, estas denúncias, precisam ser compartilhadas. O jornal Estadão colocou em xeque o caráter de Moraes e a atuação da Polícia Federal, levantando várias suspeitas e motivações pelas quais ainda existe e continua um inquérito absurdo como este. Você que nos acompanha, nos ajude a divulgar este vídeo, nos ajude a informar o Brasil. A nação precisa saber do que está acontecendo. Até quando? Eles farão o que querem e tornarão o Brasil aquilo que planejam. Chega, basta, é tempo do Brasil de bem se levantar. Então, compartilhe e anuncie as suspeitas quanto às motivações de Moraes e a ação da Polícia Federal, que, infelizmente, está se submetendo ao plano de Alexandre de Moraes. Deixe o seu comentário, compartilhe, denuncie e eu trago uma dica agora aqui do nosso canal para você. Não perca tempo, acesse o link da descrição, mas antes, escuta a dica aqui do nosso canal. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela, dá uma olhadinha aqui. É, a minha tela, é o meu celular, é o meu pessoal, que eu vou abrir com você, que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só para você ter uma ideia, olha, eu vou clicar aqui em hoje, tá? Isso, só o meu faturamento hoje, R$ 816,41, tá? Nos últimos sete dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, tá? No que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar a você, link na descrição para você exercer a profissão digital. Em sete dias, R$ 8.014,07. Aqui embaixo, você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos sete dias, tá? E os últimos 14 dias? Os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó. R$ 19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$ 19.081,00. É a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora, me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim, senhor. Em um meio aonde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado. Então, nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom para nós, para que seja interessante para você também. Quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia para você dedicar um pouquinho desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital, para que você possa fazer, no mínimo, entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês? Rodrigo, é possível? Estou mostrando para você meus resultados. Resultados de 7, 14 e 30 dias. Mas eu empenho minha técnica, meu conhecimento, o meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você? O que você está esperando para se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe, corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade para você. Dê essa oportunidade para você.